Fala galera do canal Multigames Mais uma vez Mais vídeos aqui no canal galera Eu estou fazendo aqui Como vocês podem ver Eu estou com a mesma roupa Mas eu estou fazendo isso Porque estou querendo Colocar mais vídeos no canal Mais conteúdo no canal Não é isso galera E Além do mais Espero que todos estejam Tudo beleza E desejo a todos Um bom dia, uma boa tarde Uma boa noite E mais um vídeo No seu Canal No meu e no seu canal Multigames E É o item Que vocês Devem já saber galera Eu já falei No No vídeo Que eu mostrei Duas revistas Um no formato GB Que foi do Super 1 E o outro no formatão americano Que foi do X-Men E no vídeo No vídeo que eu fiz Logo antes desse Eu falei também De outros Só que aquela dali Foi Produzido pela Tc Comics Editora Tc Comics E distribuído para abrir o jogo E essas daqui Que agora eu tenho É de um personagem Que eu fiquei muito curioso Em saber Sobre a história dele Eu não conhecia Eu também acho que vocês Também não conhecem É a história O nome The Savage Dragon E a minha série Em 4 edições Que foi Pela editora Imagem Que é uma editora Americana Que eram os mesmos caras Que estavam na Marvel Que fizeram O S de tudo Belezinha? E Como vocês podem ver Ela é da Abriu Jovem E E custava Cada um delas 3,50 Ela foi criada Pelo Autor de livros Ele é americano O nome dele É Eric Larson Em 1992 Galera Quando a Imagem Contos Foi fundada Então foi a Primeira Publicação Da Imagem Dessa Editora Que era Febre Dos anos 90 Eu acho Que muita Gente não Conhece Mas Ela Batia de frente Da Marvel Naquela época É A história Do livro Do livro Da HQ É O personagem Ele acordou Ele 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 Estava Desacordado E Acordou Em um hospital Se lembrando De nada Galera De onde Ele veio Qual era o nome Dele Qual Qual era a data De nascimento Por aí Galera Só Coisas Cotidianas Como O tenente Perguntou Desculpa aí O tenente Perguntou Que é o que Eu separei Aqui É Ele Perguntou Aqui Que o ator Viveu Forrest Gump Ele Respondeu Tom Hicks Aí Ele faz Essas Perguntas E ele Acerta Todas Essas Perguntas Cotidianas Do dia a dia E ele Acordou Dessa Amnésia E Com o corpo Verde E super Poderoso É O tenente Frank Dellen Que foi o tenente Que fez as perguntas Ali Sobre Onde Aquele Qual o nome Dele A idade E tudo mais Ele Convidou Para entrar Para a polícia Que foi Ele foi Ele É Do Departamento De Polícia De Chicago Mas Só acabou Levando a ideia Sério Depois Que o irmão De Frank Morreu Assassinato Né galera Dragon Dragon Ficou revoltado E resolveu Se tornar O melhor Tira Da cidade E já Há algum Tempo Dragon Tem o caso Mais resolvido Com a heroína Rapture A heroína É Ele Tem o corpo Praticamente Invulnerável Tem o fator De regeneração Usa bem Armas de fogo Ele sendo policial Ele tem que Usar Ter habilidade De usar as armas Não é galera E quase batido Em corpo a corpo E ele quer O que quer Saber mais Do passado dele Descobrir Como é que ele Surgiu Né galera Que ele tava Em amnésia A primeira edição Foi publicada Em junho De 1996 A segunda Em agosto De 1996 A terceira Em setembro De 1996 E A última Que foi publicada Em outubro De 1996 A primeira Os personagens Principais Que eu Encontrei aqui É Que é Seven Drago Caveira Que ele luta Com Caveira Alex Hilde Rose Roy Nisman E Mildred Darby Então esses aqui Eu posso Dizer a vocês Qual são os personagens Né E eu irei Também fazer Logo logo Um vídeo É Colocando Os nomes As imagens Do personagem E o que ele Tem de habilidade O que ele tem de poder Já a segunda Como vocês Podem ver Os personagens São Star Super Patriota Seven Drago Carna é o principal Alex Hilde E Frank Darden O terceiro Os personagens Principais São Os personagens principais E o terceiro Debbie Harris Save the Dragon Alice Hilde Super Patriota E o último Personagem Que é a edição Número 4 São Badrok Como vocês podem ver Esse é o personagem De outro De outro Quarteto Logo logo Eu até tenho Vou até mostrar Qual será E os personagens Continuando Seven Drago Emile Swank White's Batch Mais ou menos assim Debbie Harris Safety E Caveira Novamente Né galera Então é isso galera Foi um review rápido Eu irei Colocar Mais coisas Relacionadas A esse personagem Que esse personagem Ele não sabe o nome E Quando ele estava Na enfermaria No hospital A Enfermeira Colocou o Drago Porque ele tinha A pele verde E tinha As escamas Né galera Como vocês viram Aqui Né De safado E é isso galera Eu espero Que tenham gostado Quem gostou Dê o seu like Compartilhe Com seus amigos Nas redes sociais Se inscreva Que é importante Que vai dar Muita força Ao canal E Clique no sininho Para receber As principais notificações É isso galera Fui Fica com Deus E Tchau E Tchau 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 O que é isso?